13 motivos para a Lula voltar Sabe acabar com a fome Lula prometeu e cumpriu 11 anos depois de ele virar presidente A ONU tirou o Brasil do mapa da fome Graças a Lula Que criou o Bolsa Família Aumentou o salário mínimo Gerou milhões de empregos Aumentou o dinheiro da merenda E apoiou os pequenos agricultores Quer ver mais motivos para a Lula voltar? Acesse o site e siga o PT nas redes Acesse o site e siga o PT nas redes Acesse o site e siga o PT nas redes O Brasil tem um verdadeiro desespero Para botar comida na mesa Enquanto o salário não cresce O preço da comida aumenta todo dia No nosso governo, além dos alimentos O salário dava para fazer o churrasquinho E um passeio no final de semana Meu compromisso com o Brasil É recuperar o poder de compra do salário mínimo Lula lá Eu tinha certeza Que esse dia chegaria A verdade prevaleceu Não importa a situação A gente sempre toma partido da verdade Estamos presente nos momentos de luto E nos momentos de luta Sem deixar de transmitir A esperança Para quem já é da casa Siga em sintonia com a gente Para quem ainda não é Muito prazer Fazemos parte da rede povo De comunicação do PT TV PT Aqui brilha uma estrela Quinta-feira 13 de outubro de 2022 Começa agora o Jornal PT Brasil Especial Eleições Com muita informação E luta popular na sua manhã Que está com a gente aí pelo Facebook Pelo Youtube Ou pela Rádio PT na Web Um ótimo dia pra você Bom dia também pra Lúcia Pra Márcia As nossas intérpretes Que apresentam este jornal Em língua brasileira de sinais Eu sou Amanda Guerra E falo com você ao vivo Do estúdio da Rede Povo De comunicação do PT Nesta quinta-feira 13 nosso dia de sorte Aí ó A senadora recém eleita Pelo PT de Pernambuco Tereza Leitão É a nossa convidada Pra falar da agenda do Lula Mais uma caminhada hein gente Dessa vez Lá em Recife Amanhã A Tereza Campelo Ex-ministra do Desenvolvimento Social Desmente Bolsonaro Ele anda dizendo Que vai manter o Auxílio Brasil Mas sabemos que o benefício Tem data pra acabar né Logo ali em dezembro deste ano E só Lula Garante a continuidade do pagamento Agora se inscreva na TVPT Aqui no Youtube Ative o sininho de notificações Fique por dentro Das nossas transmissões Assim que elas começarem Você recebe a notificação E não vai perder nada Deixe seu like nesse vídeo também E compartilhe a edição de hoje Com os seus contatos Convide mais pessoas Pra acompanhar o Jornal PT Brasil Desta quinta-feira com a gente A gente já começa falando Com o editor do portal de notícias do PT O Fernando Brasil Ele volta a abordar o tema da inflação Nas alturas E como é que isso vem sendo usado Pelo Bolsonaro Pra mentir pro eleitor E vender aí uma falsa queda No preço de vários produtos Mais uma vez Bolsonaro mente A gente mostra pra você Bom dia Fernando Bom dia Amanda Bom dia pra Lúcia E pra Márcia E pro pessoal aí Que tá assistindo a gente aqui Nessa quinta-feira 13 No Jornal PT Brasil Fernando O site do PT Publicou uma matéria ontem A gente tá mostrando aqui na tela Que desmente Bolsonaro Mais uma vez Apontando aí Que essa tal deflação Que ele tanto tá alardeando Não passa de mais uma ilusão Criada aí pelo governo Pra enganar as pessoas Queria que você falasse Sobre a importância Dessa denúncia Nesse momento Que as pessoas Muitas pessoas Estão decidindo aí O seu voto Exatamente Amanda Muito importante Falar sobre isso Porque Bolsonaro Ele tá fazendo de tudo Pra esconder A tragédia econômica Que é a sua gestão E a do ministro banqueiro Paulo Guedes Pra tentar evitar aí É uma derrota Nas eleições Agora do próximo dia 30 de outubro Os dois andam contando aí Lorotas Sobre uma suposta deflação E como você disse Que estaria derrubando Os preços Dos produtos E de bens e serviços No país Na verdade É mais uma mentira Pra esconder O fato De que a inflação Segue nas alturas Especialmente A dos alimentos Com recordes E mais recordes Nos aumentos É um verdadeiro inferno O que Guedes E Bolsonaro Impõem As famílias brasileiras O fato É que em 12 meses A inflação Acumulada Pela alimentação Pelo grupo De alimentação E bebidas Foi de 11,71% Até setembro Ou seja Muito acima Do IPCA No mesmo período Isso significa Que em 2022 A carestia de alimentos Já chega A mais de 9,5% 9,54% Pra ser mais exato E isso também É mais do que o dobro Do IPCA Acumulado nesse ano De 4,09% E os economistas Já projetam Novas altas No grupo dos alimentos Pra logo depois Das eleições Veja você O que comprova Que o atual quadro Geral inflacionário É artificial Puxado principalmente Pela queda forçada Da gasolina Que vai explodir Os seus preços Logo depois Das eleições Segundo declarou O supervisor técnico Do departamento Intersindical De estatística E estudos Socioeconômicos O Diese O nome dele É Paulo Jagger Ao Brasil De fato Ele falou Que a carestia Dos alimentos Atinge mais profundamente As famílias mais pobres Aquilo que a gente Sempre fala aqui Que não tem poder De compra Porque Guedes e Bolsonaro Optaram por massacrar A renda De quem ganha Um salário mínimo Ou seja Essas pessoas Não tem reajuste Acima da inflação Há quatro anos Quem ganha esse piso Para você ter uma ideia Do que isso significa Em setembro A cesta básica No Rio de Janeiro Estava custando 714 reais E 14 centavos Há dois anos Esse valor Era bem menor De 458 E 21 Naquela época Para comprar Esse item Essencial O trabalhador Desembolsava Ali em média 50% Da sua renda Do seu salário mínimo Hoje ele tem De comprometer 63% E 70 centavos Do orçamento É essa tragédia Que Guedes Submete As famílias brasileiras Amanda Aliás falei De 63,70% Não centavos Desculpa É isso Fernando E você falou Em gasolina É uma outra questão Que a gente precisa Muito discutir Nesse momento Que Bolsonaro Continua mentindo Também Sobre a questão Dos combustíveis Exatamente A questão Dos combustíveis É central Nessa discussão Principalmente Nessas eleições Não só pelo papel Que a captura Da arrecadação Dos estados Pela redução Do ICMS Representa Nessa redução Artificial Do preço da gasolina Mas principalmente Para que a gente Como você está dizendo Alerte a população De que essa medida É um cambalacho É mais um golpe De Guedes e Bolsonaro Contra o povo brasileiro Do mesmo jeito Que o orçamento Secreto Que nada mais é Do que um desvio Do orçamento Que deveria ser público De bilhões de reais Dinheiro esse Que foi despejado Nas campanhas Dos aliados de Bolsonaro Para eleger Os aliados de Bolsonaro De maneira Completamente ilegal E as barbas Da lei eleitoral A gasolina Vai subir Logo depois Do dia 30 de outubro Como eu já falei Que é importante Denunciar Que Bolsonaro Nunca teve interesse Nenhum Em controlar Os preços Dos combustíveis Ele nunca se importou Com isso A gente sabe Aqui também Nunca teve coragem De mexer No preço De paridade De importação O chamado TPI Porque ele é um covarde Porque ele não tem coragem De desagradar Os tubarões Do sistema financeiro Os amigos De Paulo Guedes Ali do topo Da pirâmide Aqueles que abocanham Os lucros bilionários Da Petrobras Enquanto o povo Continua pagando Gasolina dolarizada No país Essa é a verdade Pura e simples E que ele não quer discutir Isso num debate Por exemplo A verdade é que Depois do dia 30 Não haverá Mais essa deflação Que os dois gostam De falar Localizada Para salvar O naufrágio De Guedes E de Bolsonaro Uma vez Que ele não tem Como segurar O preço dos combustíveis Principalmente Se eles continuarem Atrelados Ao mercado externo E se houver Alguma turbulência Lá fora E o preço subir Então para fazer isso É preciso Vontade política E a gente sabe Que o único Que tem coragem De fazer isso É o ex-presidente Lula E ele já anunciou Que esse sistema O PPI Não vai vigorar Num governo dele Se ele tomar posse No dia 1º De janeiro De 2023 Fernando E falando em Lula Vamos falar aí Das propostas Do presidente Lula Também para resolver Esse problema Que ninguém aguenta mais Além de trabalhar Essa questão Dos preços Dos combustíveis Quais outras medidas O presidente Lula Pretende adotar Para controlar De vez Essa inflação Pois é Amanda Tem uma série De ações De medidas Que Lula Pode implementar De imediato Já E que terão Efeito Já no curto prazo Em cima da inflação Uma delas Por exemplo É o governo Recuperar A Companhia Nacional De Abastecimento A Conab E as suas 27 Unidades armazenadoras Que foram destruídas Por Bolsonaro Pela sua política Insana Reativada A Conab Vai poder garantir Os estoques Reguladores De alimentos Impedir ali Variações Nos preços Causados Pela falta De algum produto Era assim Quando Lula Foi presidente E a inflação Estava sempre ali No centro da meta Do Banco Central Ninguém era pego De surpresa Uma alta Por exemplo Absurda Do leite Que você chega No mercado O leite está 5 reais Aí chega no dia seguinte O leite já está 8, 9 reais Ou do arroz Como a gente vê Hoje em dia Ele baixou Inclusive a inflação Quando ele tomou posse A inflação estava Mais ou menos Como está agora Estava em 12,5% E ele jogou Para 5,5% Dentro da meta Que tinha sido estabelecida O Paulo Jegner Do GES Também sugeriu E isso está Na nossa matéria E pode ser considerado Sim Por um evento Ao novo governo Criar condições Para que parte Da produção Do agronegócio Seja direcionada Para o mercado interno Ao invés de ir tudo Para exportação Dá para criar mecanismos Para facilitar isso Outra medida Que consta Do programa De governo De Lula É fortalecer novamente A agricultura familiar Como ele já fez Com as linhas de crédito Do Pronaf E o estímulo Das produções Com compras locais Com garantia De compra De produtos Pelo governo E isso vai baratear O preço do alimento Ao retirar Por exemplo A figura Do atravessador No transporte Desses alimentos Como diz o ex-presidente Lula O Brasil Hoje não tem Uma inflação De consumo Porque não tem consumo Ao contrário Metade da inflação Gerada no país Hoje Vem dos preços Que são administrados Pelo governo Então é o que a gente chama De uma inflação De estado É o preço Da energia elétrica O preço da gasolina O preço do gás De cozinha Que não para Também de subir A partir do momento Em que o governo Toma as rédeas Dos preços Desses produtos E que a gente sabe Que impactam De modo decisivo Por exemplo Na inflação Dos alimentos Aí ela passa Naturalmente Para o centro Da meta Fixada pelo Banco Central E que hoje Por exemplo Está completamente distante Da realidade A meta do governo É 3,5% A inflação Está muito acima disso Com o governo Bolsonaro Não há um ambiente De previsibilidade Não há previsão De absolutamente nada Só de tragédia Aí fica difícil O governo Planejar qualquer coisa É por isso Que ele não pode Continuar no governo Para o bem Das famílias brasileiras Amanda É isso, Fernando Obrigada pela sua participação A gente volta amanhã Com mais comentários Aqui no Jornal PT Brasil Bom dia para você Bom trabalho É isso aí, Amanda Hoje tem Lula aí Pelo Nordeste Vamos acompanhar Tem dois grandes eventos aí E eu estarei Ligado Acompanhando Um bom trabalho A gente vai conseguir Porque a gente faz daqui Sentadinho Tranquilo Porque olha esse pique Aí é difícil de acompanhar É verdade Só o Lula mesmo Só o Lula Obrigada, Fernando Esta e outras notícias Você acompanha diariamente No nosso portal de notícias Na web PT.org.br Acompanhe esse e outros temas aí De grande relevância Da política nacional E aproveite também Para visitar os nossos outros canais Aqui da Rede Povo de Comunicação Você consegue acessar todos eles Pelo portal PT.org.br Bom dia para Sheila Helena Elias da Paz Está falando lá de Goiás Está aqui com a gente Marco Antônio também Alberto Quirone Que é o nosso secretário de metas aqui E métricas da internet Ele disse que agora o objetivo É 775 mil inscritos Porque nós batemos a meta Que ele estabeleceu ontem De 370 mil Parabéns aí para a militância Que conseguiu bater essa meta Agora vamos rumo aí Aos 375 mil inscritos Marcos Paulo Bom dia para você também João Ricardo Roque Bom dia Almeri Guerra Bom dia STV Brasil Você nunca coloca seu nome aqui Coloca seu nome aqui para a gente Ele é de São José dos Campos Interior De São Paulo com Lula Fala aqui Comitê de Luta dos Trabalhadores Da Embraer Presente Só bota seu nome aqui Para a gente chamar pelo nome também Forte abraço Petista Dizendo que está mais lulista Do que nunca Josi Negreiros Bom dia para você também Hoje é dia das Terezas Josi Certíssima Duas Terezas aqui Para trabalhar com a gente Temas também super importantes Wilson Santos Falando de Guarulhos Também dá bom dia para a gente Wilton Santos Lula presidente E Haddad governador Jo vizinha está com a gente Hoje você não foi para as barcas Né Jo Bem vinda de volta Hoje eu vou falar aqui Sobre o seu trabalho lá De virar voto De conversar com as pessoas De manhã cedinho Em Niterói Luciano Almeida Pernambuco com Lula Maria Fortunato Também aqui falando com a gente Uma tristeza no supermercado As pessoas andam em volta A procura de produtos mais baratos E não encontram Porque o básico Continua muito caro Desajoso negreiros Quando a gente faz supermercado É essa tristeza mesmo A gente vê no olho das pessoas Aquele olhar perdido Aquele desalento A pessoa procura algo Que ela consiga pagar Ela não encontra E muitas vezes vai embora Sem comprar nada Esse é o retrato do Brasil Hoje E isso as pessoas que conseguem Ir ao supermercado Sem falar dos famintos Que sequer podem fazer Esse trajeto aí Essa visita Essa pesquisa de preços A gente está numa situação Muito complicada Muito triste Tropa latina brasileira Que é a Vera Bom dia pra você também Samuel Félix Maria Weiler Eu acho que é assim Que pronuncia seu nome Maria Bom dia 13 Pra todo mundo É isso aí Bom dia 13 Clodoaldo Santos Bom dia também pra você A Jovizinha comenta Que as cores do Brasil Pertencem a todos e todas Do país Todos os brasileiros Usa o camiseta do Lula Do Brasil Com Lula presidente Estrela do PT Adesivos do PT Ela não está Não está se furtando Ao usar As cores do Brasil Muito bem Viu Jovizinha As cores são nossas Ela pede também A volta da Conab Para que o povo Possa comprar alimentos Mais baratos Mais um desmonte Do governo Bolsonaro Que desmontou a Conab Que fazia essa regulagem De preços Estocagem de alimentos A gente conseguia comprar A comida do dia a dia Samy Marshall Também está aqui Pedindo Lula presidente Maria Fortunato Os cidadãos desse país Estão com a alma lavada Com essas caminhadas Do presidente Lula Não se esqueça Use a estratégia Que eu estou usando Peça votos Para o Lula 13 Em todos os locais Que você chegar Peça votos Sem parar Peça votos Para o Lula 13 Peça a todos Diz aqui O jornalista Luiz Correia Excelente estratégia Vamos pedir voto Né gente Com certeza Alberto Quirone Aqui Lula já se posicionou Com a questão Dos agrotóxicos É verdade Inclusive saiu Uma notícia Que as cidades Que estão próximas Ali a grandes usos O uso ostensivo De agrotóxicos Tem as maiores taxas De pessoas com câncer Então uma coisa Está ligada A outra sim Já está comprovada Está adoecendo A população Esse uso aí Enlouquecido De agrotóxicos E um governo Que cada dia Libera mais produtos Danosos Para a saúde Da população Almeri Guerra Diz que vai para Recife Hoje Para poder fazer A caminhada Com Lula Amanhã Muito bem Almeri Guerra Represente aí Todo mundo Do chat Democracia Israel Segundo Aqui também Está com a gente João Vitório O Israel É de Fortaleza Diz que o PT Está mais presente Do que nunca A gente vai trabalhar Agora A gente Ela já vem Ou eu vou de TBT Diretora Tá Mas é A primeira Ah tá Mari Tá bom Acabei de receber Aqui a notícia Que a gente Vai subir um quadro Aqui Enquanto isso A gente vai Trabalhar aqui O nosso TBT Hoje é quinta-feira Quem usa redes sociais Quem adora redes sociais Fala aqui pra mim E lá no Instagram Toda quinta-feira Bota lá um hashtag TBT Pra lembrar de alguma Coisa boa Que a gente viveu Em uma outra quinta-feira Aí do passado A gente também Tem o nosso TBT Aproveitando aí Esse tema Que a gente vai tratar Hoje com a Tereza Campelo Sobre o auxílio Brasil E a garantia A única garantia De continuidade Desse benefício Dessa política E também O aperfeiçoamento Dela Depois de dezembro É com Lula Presidente Então a gente Quer mostrar aqui Pra vocês Que a gente resgatou Um vídeo Do presidente Lula Comentando quais foram Os desafios Para implantar O maior E mais premiado Programa de transferência De renda E combate A fome Do mundo Eu acreditava Mas quase que cegamente Que nós tínhamos condições De eliminar A fome Nesse país Nós tínhamos certeza Que o problema do Brasil Não era só A falta da produção De alimentos Mas era a falta De dinheiro Para comprar alimentos Nós fomos muito criticados Por isso Havia uma parte Da sociedade brasileira Que não compreendia Por que criar O Ministério De combate à fome Que não compreendia Por que fazer Transferência de renda Dando uma ajuda Mínima As pessoas Sabe Que estavam Abaixo da linha Da pobreza Tinha muita gente Que dizia Que eu estava Fortalecendo A vagabundagem Nesse país Que ninguém Queria mais trabalhar Porque todo mundo Iria viver Às custas do governo Ou seja Era 100% Inverdade E 100% De preconceito Ao mesmo tempo E não foi fácil Foi uma dura Se 10 anos depois A gente for analisar A quantidade De pessoas Sabe Que ainda hoje Aparecem na televisão E nos jornais Escrevendo Alguns já estão Até a favor agora Mas escrevendo De forma negativa Contra esse programa Era para a gente Ter desistido Como eu aprendi A não fazer política Por manchete De jornais E eu Fazia política Por aquilo Que eu acreditava E que eu tinha certeza Que era possível fazer Nós temamos A primeira coisa grave Que nós encontramos Para poder fazer Com que a política Social vingasse É que nós descobrimos Que não tinha Cadastro no Brasil E sem cadastro Você pode cometer Dois erros Primeiro Os recursos Não chegarem Às mãos das pessoas Que precisam E segundo Você tem intermediário Desviando dinheiro E não permitindo Que ele chegasse Ou Ainda uma opção De não ter cadastro De você estar colocando O nome de pessoas Que não precisavam Para receber benefícios Que era Para as pessoas mais pobres Ainda hoje Ainda hoje Eu tenho a convicção E cada vez que eu vejo A presidenta Dilma Falar Cada vez que eu vejo A Tereza Campelo Falar Eu tenho certeza E eu tenho falado Nas minhas palestras Pelo mundo afora Que o cadastro É Eu diria Metade do sucesso Dos nossos programas sociais Ou seja Por quê? Porque a pessoa É cadastrada Nós temos Todas as informações Sobre a pessoa Sobre saúde Sobre educação O comportamento Das crianças Na escola Ou não Nós temos tudo isso E ao mesmo tempo A gente tem informações Da renda per capita Das pessoas Se trabalha Se perdeu emprego Se voltou para o emprego A gente tem outras informações E você tem um cartão magnético Um belo TBT aí Mostrando os desafios De você implementar Uma política como essa Muita gente contra Então assim Foi muito corajosa Essa atitude O sucesso aí Do Cade Único Também Muito bom Relembrar tudo isso A Omeri Guerra Está aqui comentando Que vai lá Para Recife E vai de vermelho De véspera E que hoje é aniversário dela Feliz aniversário Para você A Omeri Guerra Você tenha muita felicidade E de presente Lula Eleito no dia 30 de outubro Esse é o meu desejo Para você Muita saúde Fica aqui com a gente João Vitório também Não vê a hora De apertar 13 Na urna Olha aí que maravilha Estamos acompanhando A TVPT Todas as manhãs Com os companheiros Do Cinde Aeroespacial São Paulo Com Miguel Andréia Célia Gustavo Elias Miltinho Xuxa E Alfredinho Abraço Abraço de todos Companheira Amanda Um abraço Para vocês também Obrigada STV aqui Brasil Acompanhando A nossa Programação E você que está Com a gente Agora é hora De a gente falar Dos nossos candidatos Nos estados Mariana Jacobi Já está aqui Com a gente No estúdio Bom dia Para você Mari Bom dia Amanda Bom dia pessoal Vamos falar de São Paulo Hoje né Haddad Haddad bombando Vamos falar agora Dessa candidatura Conta para a gente Mari Vou contar para vocês O estado de São Paulo Nosso maior colégio eleitoral Aliás Feliz dia 13 Pessoal Não podemos esquecer Que hoje é um belo dia 13 Vamos mostrar o mapa Aqui na nossa tela Olha só Essas são as mesorregiões De São Paulo Lembrando Que São Paulo Teve aí Um acréscimo De mais de um milhão De eleitores Nestas eleições De 2020 Para cá Em 2022 Um milhão De eleitores a mais Em São Paulo Lembrando também pessoal Que os paulistas Representam 22% Do eleitorado Do país Para a gente ter Uma dimensão A capital paulista Concentra aí 26% Do eleitorado Paulista E possui o maior Contingente Entre os 5.570 Municípios brasileiros Com 9.314.259 milhões De eleitores Só em São Paulo Detalhe Esse é quase o dobro O dobro Do nosso colégio eleitoral No Rio de Janeiro Que tem 5 milhões 5 milhões e 200 mil Eleitores Isso Para a gente ter Uma dimensão Do que é São Paulo Olha lá Nossas principais regiões O Vale do Paraíba Região metropolitana De São Paulo A macro Metropolitana paulista A Baixada Santista Tudo aqui Concentrando sempre A área industrial De São Paulo É o estado Mais rico Do país E também Lembrando que O setor De serviços De comércio Também é muito Importante Em São Paulo São José do Rio Preto Arassatuba Presidente Prudente Ribeirão Preto Araraquara São grandes regiões De São Paulo Também Com outros potenciais De tecnologia Polos também Industriais E também da agropecuária A gente fala daqui Para vocês terem Uma noção Do que a gente Está falando aqui Do setor econômico Em São Paulo É o setor terciário Que a gente já falou É o mais representativo Corresponde a 73% Do PIB estadual É também O responsável Por maior número De empregos E de empresas A região metropolitana Que a gente conhece Mais por aí Está aqui Concentrando a população E também O maior nível De investimentos Em concentrações menores Já no leste do estado A gente tem aí Um dinamismo Com Campinas Com Sorocaba São José dos Campos A Baixada Santista E São José do Rio Preto Essas são as principais Regiões em São Paulo De polos industriais De comércio De serviços Tornando aí São Paulo Os nossos estados Mais ricos E mais dinâmicos No país E também no mundo A gente mostra Para vocês O perfil do eleitor De São Paulo E como é que foi Nesse primeiro turno Olha só Votos válidos Em São Paulo Foram 25.656.334.000 Aqui a gente Está falando de 94% Nulos Foram 962.123 E brancos 571.257 Aqui a soma Passa de 1 milhão De eleitores Que anularam Ou deixaram Seus votos Em branco Importante ressaltar Que em São Paulo 27.189.714 Votos foram dados A soma Aqui desses 25 Dos votos válidos Com nulos E brancos Porém pessoal É importante dizer Que a abstenção Em São Paulo É recorde também Deixaram de comparecer As eleições Desse ano 7 milhões De pessoas 7 milhões E meio De paulistas Deixaram de votar Nesse dia 2 de outubro E agora no dia 30 A nossa grande missão É fazer As pessoas Irem para as urnas Fazerem a diferença Afinal de contas 7 milhões De votos É mais do que Muitos estados Brasileiros Mais do que Sergipe Que a gente mostrou Aqui já Para vocês Lembrando também Que é a votação Histórica em São Paulo Os dados do TRE Mostram para nós Foi a maior eleição Mesmo com essa abstenção O comparecimento Foi o maior Os eleitores Que estavam aptos A votar Eram 35 milhões Praticamente Em São Paulo Quando a gente falou De 9 milhões É só para a gente lembrar O estado de São Paulo E o município De São Paulo São Paulo em si Só ali tem 9 milhões De votos De eleitores A gente mostra A faixa etária Para vocês também Olha só De 16 a 29 anos A nossa juventude Completou aí 23% Desse eleitorado Aqui De 30 a 39 anos 22% 40 a 49 anos Também 22% 50 anos Ou mais 19% E as outras Cidades A partir do 60 14% Essa divisão É muito parelha É muito igual A massa De população Aqui Dividida pela idade Com os eleitores Totaliza em torno De 2 milhões E meio De eleitores Nessas faixas De idade A gente precisa lembrar Que os jovens Também fizeram diferença Por quê? A gente quando bota em porcentagem Não vê tanto Mas cerca de 358 mil Jovens No estado de São Paulo Votaram É um crescimento De 107% Em relação a 2018 Lá em 2018 Eram 172 mil eleitores A gente subiu Para 358 mil jovens Em São Paulo Nessas eleições É um equilíbrio Também Que a gente já falou aqui Essa faixa De 25 a 29 anos Que está englobada Entre os 18 E os 29 anos Somou aí 746 mil votos Então é importante Falar também Da movimentação Da juventude Nessas eleições É importante dizer Que nessa faixa De 30 a 39 Mais de 2 milhões De paulistas Deixaram de votar Nessas eleições Ela é a maior faixa Etária Que não compareceu Às urnas Está aqui Entre os 30 E 39 anos Nossa maior parte Do eleitorado No Brasil E também em São Paulo É de mulheres A nossa próxima tela Mostra aí A gente tem aqui 52% de mulheres 48% São homens A gente totaliza Que entre as mulheres A maior faixa É de idade É de 40 a 44 anos O total de mulheres Que foram As urnas É de 16 milhões 245 mil E 25 eleitoras Em São Paulo Vamos mostrar Para vocês também Os maiores colégios Eleitorais de São Paulo Olha só São Paulo então Aqui tem 9 milhões 320 mil 706 eleitores Lembrando pessoal Que essa só Corresponde aqui Só a esta área De São Paulo Então é o maior colégio Eleitoral De São Paulo E do Brasil Na sequência Guarulhos Com 928 mil 653 eleitores Campinas Com 881 mil 377 eleitores Os menores colégios Eleitorais Também de São Paulo Uru Com 1.509 eleitores E Borá O menor colégio eleitoral Também do Brasil Lá Só 1.040 eleitores São Paulo então concentra O maior colégio eleitoral Do país Do municípios Também O maior colégio Municipal E o menor Também em São Paulo A gente mostra Para vocês Como é que foi Essa campanha O segundo turno O recado Do nosso candidato Haddad Que foi prefeito Que foi nosso candidato Em 2018 Ministro da educação Que fez diferença Nos governos do PT E agora Deixa um recado Para irmos Para a vitória No segundo turno Vamos acompanhar E aí galera Bora ocupar as redes E as ruas Vamos ganhar essa eleição Você já imaginou São Paulo e o Brasil Remando para o mesmo lado Certo da história Para isso nós precisamos Do seu voto Vote 13 É 13 o meu governador É 13 É 13 É 13 É 13 É 13 A matéria é no PT.org.br Contando para a gente também Fernanda Haddad O que interessa É o bem estar Das pessoas Contando com o apoio De Lula E de uma ampla Frente democrática Haddad quer se eleger Governador de São Paulo Para combater a fome Aumentar o salário Dos trabalhadores E fortalecer A economia do Estado Está aí a foto No dia após A apuração Haddad e Lula Lá em São Paulo No ato Na Avenida Paulista Logo depois Da apuração A gente mostra Para vocês também Um vídeo Que já temos aí Do recorte dos atos Em São Paulo Teve em São Bernardo Em Campinas Em Guarulhos E tem ali Um ato em São Bernardo Com o Haddad Com o Lula Com o Alckmin E um trechinho Para a gente acompanhar Estamos aqui Na Marechal Deodoro A principal rua De comércio São Bernardo Campo Muita gente Nós saímos Do sindicato Do metanúrgico E São Bernardo Já tem uma vitória Para nós No primeiro turno Vai dar a vitória No segundo turno Essa rua aqui É muito tradicional Para a gente fazer A nossa passeata Desde a fundação Do PT Então nós aqui Estamos em casa Em São Bernardo No campo Tivemos a maior votação Na região metropolitana No primeiro turno Da nossa história Agora é militar Para tirar o país Das trevas Fortalecer a nossa democracia E a justiça social Uma festa cívica Muito bonita Alegre Participativa Obrigado A gente tem a matéria também Em tt.org.br Mostrando em Campinas Lula chamando o povo E dizendo Até o dia 30 A gente não pode dar trégua Em ato No sábado Dia 8 Ao lado de Alckmin Haddad Lula volta A reforçar Campanha Nas ruas E nas redes Vamos conversar Com cada pessoa Vizinho E olhar nosso zap Não deixar passar mentira Pediu ele Publicado aí no dia 8 Olha o ato Que linda foto A gente está vendo Ao redor do Brasil Esses atos todos lotados Caminhadas passeatas Caminhadas passeatas Em Campinas Lula disse Meu sangue é pernambucano Agora devo tudo que sou na vida Ao estado de São Paulo Porque foi aqui Que eu fui criado Eu sou pernambucano Vim de lá para São Paulo Com sete anos de idade Meu sangue é pernambucano Agora eu devo tudo que sou na vida Ao estado de São Paulo Porque foi aqui Que eu fui criado Foi aqui Que eu trabalhei Foi aqui Que eu virei Torneio mecânico Foi aqui Que eu virei Meta Luz Foi aqui Que eu virei Foi aqui Foi aqui Que eu virei O partido Foi aqui Que ajudaram O prudar culto Foi aqui Que ajudaram O prudar E foi aqui Que eu virei Melejando Presidente da República É isso São Paulo Está na hora De fazer essa virada histórica O presidente Lula Já deixou o recado E a gente termina hoje Com um videozinho animado Deles na rua Com música Para a gente sempre Aquecer o coração E continuar mobilizado Nas redes e nas ruas Esperança agora é Lula Lá Quero de volta ao meu país Vamos junto Agora é Lula Quero de novo ser feliz A esperança agora é Lula Lá Quero de volta ao meu país Vamos junto Agora é Lula Lá Quero de novo ser feliz Maravilha, Mari São Paulo E essa radiografia Que a Mari trouxe para a gente Muito importante Para a gente entender O contexto Desses colégios eleitorais E a senhorita volta Só na semana que vem? É, pessoal Estamos disputando em quatro estados Então a gente fez esse giro Santa Catarina Sergipe Falamos de Rogério Carvalho Sergipe Qual foi o último? Jerônimo Jerônimo na Bahia Santa Catarina Sergipe Bahia e São Paulo Pronto Quatro Então semana que vem A gente volta falando desses quatro Você volta na segunda-feira Com a gente então No Governo APT Muito obrigada, Mari Um beijo para você Até semana que vem Beijinho Até mais E a gente segue aqui Para a nossa entrevista A gente conversa agora Com a ex-ministra do desenvolvimento social Tereza Campelo Bom dia, Tereza Seja bem-vinda mais uma vez Ao Jornal PT Brasil Bom dia Bom dia Amanda Bom dia A todas Todos Todos Que nos assistem aqui De novo na Rádio PT E na TV PT Uma alegria estar aqui com vocês E feliz de ter assistido aqui Esse quadro anterior Que nos deixa mais animados É bom, né? A gente gosta muito De um velho olhinho falando assim Dessa animação toda Pulando Nos intima aí para a rua trabalhar Com certeza Que pique é esse, Tereza? Por outro lado A gente vê a diferença Entre as candidaturas O Bolsonaro continua mentindo Tentando enganar o povo Dizendo que vai pagar O Auxílio Brasil Mas não colocou isso Em nenhum planejamento Não previu no orçamento Você pode explicar para a gente Por que só o Lula Pode garantir o benefício? Amanda É super importante Que a gente possa estar falando disso hoje Porque eles começaram Uma campanha suja Nas redes Espalhando de novo Espalhando mentira Que é a base Da campanha deles É espalhar mentira E a nossa É espalhar verdade Então Acho que a primeira Grande questão A militância Tem que estar Na ponta da língua Com as nossas propostas O povo quer saber Do futuro Quer saber O que vai acontecer O que os governos Estão propondo E nós Eles estão dizendo Ai não Vai voltar o Bolsa Família Eles vão voltar A pagar menos Não é verdade O que o presidente Lula Já se comprometeu A fazer Um Bolsa Família Que parta dos 600 reais Então os 600 reais Está garantido Quem está recebendo Fique tranquilo Vocês conhecem o presidente Lula Governamos por 13 anos O presidente foi presidente De 8 anos E nós nunca Atrasamos pagamento Nós nunca mudamos Regra na última hora Nunca deixamos de pagar Com garantia Então o presidente Lula Está se comprometendo A assumir E a primeira grande tarefa Nossa É garantir os 600 reais Que não está garantido Você falou muito bem Amanda O presidente Bolsonaro É presidente Ele podia ter colocado Os 600 reais No projeto de lei orçamentária Não colocou Não está garantido Os 600 reais Pelo Bolsonaro Então não tem Nada no orçamento Que garanta os 600 reais Quem vai garantir os 600 reais? O presidente Lula Está assumindo esse compromisso Não só com os 600 reais Que nós estamos Primeira tarefa Garantir os 600 reais Assumir Criar condições Para pagar Inclusive 150 reais a mais Por criança de 0 a 6 anos Por quê? Porque hoje Do jeito que está Os 600 reais Acabou gerando Uma injustiça Tem uma pessoa sozinha Por exemplo Pobre Que precisa do dinheiro Que também vai ter esse recurso Que também vai ter esse recurso garantido Para pagar 150 reais Por criança E com isso a gente volta A ter uma situação De mais equidade De mais justiça Não é justo Uma pessoa sozinha ganhar 600 E uma mãe com duas crianças pequenas Ganhar aos menos 600 Então nós vamos voltar A ter um programa Que olhe a composição familiar Como fazíamos Quando estávamos no governo E aí ele volta A se chamar também Bolsa Família Tereza Como uma política Permanente Bem estruturada Com um cadastro consistente A gente viu O resgate Do vídeo Do presidente Lula Contando dos desafios Ele já não era mais presidente Na ocasião que ele gravou Essa fala Os desafios De convencer Quanta gente Que foi contra A criação do Bolsa Família E ele atribuindo Ao cadastro único 50% Do sucesso Do programa Tanto é que o Brasil Saiu do mapa da fome Em 2014 Como consequência De uma série De políticas públicas Implementadas Pelos governos do PT Hoje a gente tem Mais de 33 milhões De brasileiros Que não tem o que comer E mais de 30 milhões De pessoas Que não se alimentam Como deveriam Tomam café da manhã Mas não almoçam Não jantam Não sabem o que vão comer No dia seguinte Aquela situação De insegurança alimentar Trocando refeições Por lanches A gente já abordou Essa questão É que também O feijão com arroz E carne sumiu Da rotina Dos brasileiros As crianças Não tem acesso A uma merenda Adequada Aí eu te pergunto Tereza Dá pra mudar Essa realidade? Como? Com certeza A primeira grande questão É essa Os 600 Os 150 Voltar a ter estabilidade Previsibilidade Segurança Você falou Da insegurança alimentar O que aconteceu O que aconteceu no governo Se depender do Bolsonaro O que aconteceu no ano É falando do Bolsa É falando do Bolsa Fiado Ele tá dizendo Que vai dar um 13º Gente, Bolsa Família É pra garantir comida E comida tem que ser Com estabilidade As pessoas A mãe tem que ter segurança De que ela vai ter O que oferecer Pra essa criança No mês que vem Não é Ah, eu não sei Se o mês que vem vai ter Se não vai ter Se vai ser 600 Se vai cair pra 400 Se não vai ter nada Então Nós queremos Garantir estabilidade Queremos garantir Esses 600 Como piso E queremos ir além Agora Lembrando Amando O que a gente já falou Aqui várias vezes Não é só Transferência de renda Não é só o Bolsa Família O que é o sucesso Do Bolsa Família É que ele veio junto Com outras políticas A própria merenda escolar Que tá defasada Ontem eu atualizei O valor da merenda escolar Da época do presidente Lula É o dobro Do que está agora valendo No governo do Bolsonaro Do Bozo É por isso que As crianças estão comendo Biscoito seco Com suco de pozinho Não, nós queremos voltar Até comida de verdade E imagina uma criança Chegando na escola Tomando um café da manhã Reforçado Comendo uma fruta No lanche Tomando um lanche E comendo Arroz, feijão Carne, salada Legumes Uma fruta Antes de ir pra casa Isso é uma tranquilidade Pra mãe Quer dizer Você já tem uma parte Do dia A criança Bem alimenta Então de certa forma A gente pode dizer Que a merenda É uma renda indireta Assim como A farmácia popular Era uma renda indireta Hoje quem recebe Bolsa Família E perdeu Farmácia popular Ou aqui tem farmácia popular Se tem hipertensão Se tem diabetes Acaba gastando Parte da transferência De renda Pra comprar remédio Então Esse conjunto De políticas Que garantia Cisterna Que garantia Luz pra todos Que garantia Minha casa Minha vida Que onde O programa de transferência De renda Garantia que a criança Tivesse na escola E tivesse Acompanhamento médico Vacina E acompanhamento médico Pra ver se a criança Estar se desenvolvendo bem Então Esse conjunto De políticas Tem que voltar Foi isso que tirou O Brasil do mapa da fome E é por isso Que o Brasil voltou Pro mapa da fome Porque essas políticas Foram destruídas Destruídas Estão com valor Congelado Ao longo de todo esse período Então não adianta Chegar na véspera Da eleição E começar a fazer promessa E começar a mentir Pra desqualificar O oponente Não, agora Nossa O presidente Lula Tem muita Credibilidade Por quê? Porque nos oito anos Que ele governou Ele não mudou coisa Regra na última hora Ele não criou benefício Na última hora Lembrando, né Amanda Que nós Criamos o Bolsa Família No primeiro ano De governo No primeiro ano De governo Bolsonaro veio Com essas invencionices Nas vésperas Das eleições Então Há dois meses Da votação Ele Deu um aumento Entre o primeiro Segundo turno Ele começou a inventar moda Antecipar valor Data de pagamento Gente, isso não resolve Isso é O Bolsa Boca de Urna Pra tentar chegar ali E ganhar os votos Na eleição Então Voltando pra credibilidade Pra essa ideia De que política pública Tem que ter continuidade Tem que ter estabilidade Tem que ser permanente Que é Foi isso que a gente Construiu Nos nossos governos Você vê também Movimentos assim Desesperados Primeiro que o Bolsonaro Era contra O Auxílio Brasil O Congresso ali A oposição Teve que batalhar Pra garantir Aqueles 200 reais Enfim Foi uma luta Hercúlea Pra conseguir Esse pagamento Mais uma prova disso Né Tereza Essa questão Da troca de cartão Olha a preocupação Do Bolsonaro Eu queria que você comentasse Essas medidas eleitoreiras E desesperadas também De certa forma Criar o Auxílio Brasil Foi Tentar te apagar O nome do Bolsa Família Né Você tem 18 anos No programa funcionando Ele podia ter aumentado O valor do Bolsa Família Já no primeiro Porque estava congelado Né Tem gente falando assim Não, mas o Bolsa Família O valor era baixo Não, era baixo por quê? Era baixo Porque ficou congelado No governo Temer Bolsonaro assumiu E manteve congelado Né Então Eu até Eu até brincava Eu falava assim Não, então gente O valor da merenda Está baixo É culpa do Getúlio Vargas Que foi quem criou O programa de merenda escolar Na década de 50 Né Então eles dizem Não, o valor era baixo Sim, era baixo Mas ele está há quatro anos Do governo Gente, por que que não aumentou No primeiro dia? Não, o valor da merenda escolar Podia ter aumentado Era fácil aumentar Não precisava de lei Não precisava toda essa bagunça Todo esse gasto Trocando cartão Era só fazer um decreto Reajustando o Bolsa Família E era só colocar Quem tinha direito Na Que estava na fila Para dentro Então ele podia ter feito Tudo isso Já Em janeiro de 2019 Não fez por quê? Porque a preocupação dele Não é com a pobreza A preocupação dele Não é com quem está passando fome A preocupação dele É em ganhar as eleições Né E mais Ele Não é assim que ele foi Contra o auxílio emergencial Ele desde sempre Falou mal do Bolsa Família Dizia que as pessoas Pegavam o Bolsa Família Para não trabalhar Dizia que as pessoas Pegavam o Bolsa Família Para ter mais filho Sempre acusou o Bolsa Família E dizia que as pessoas Não trabalhavam Que você não conseguia Arranjar um Um empregado Porque as pessoas Ficavam vivendo de Bolsa Família Que é um preconceito Né Achar que as pessoas Não querem trabalhar Não tem emprego Não tem emprego de qualidade E a maioria De quem está no Bolsa Família Sempre esteve Trabalhava 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 muito E não ganhava o suficiente Para garantir Uma vida com dignidade Então o Bolsa Família Era um complemento Dessa renda Né Hoje você tem qual situação? Você tem um nível De desemprego altíssimo A renda da população Ainda mais baixa Né Por quem está trabalhando Está trabalhando Em trabalho Na informalidade Portanto com um salário Muito baixo Então o valor Tem que ser maior mesmo Né Podia ter aumentado Lá desde janeiro Não aumentou Por quê? Porque como eu disse Não é a preocupação dele Com a população pobre Com quem está desempregado Com quem precisa criar os filhos Se fosse Ele teria cuidado disso Não na véspera da eleição Porque os 33 milhões Não é de hoje Né A pobreza e a fome Vem aumentando Já desde o começo Desde o governo Temer Né Não é a pandemia Não é a pandemia Porque agora tudo ele culpa A pandemia Não é a pandemia Já a situação Já estava terrível Antes da pandemia Então não fizeram nada Vem fazer na véspera da eleição E vem espalhar fake news Então assim É super importante Que a companheirada Que está aqui nos acompanhando Amanda nos ajude A esclarecer Lembrando Tem que reafirmar Nosso compromisso com 600 Tem que reafirmar Nosso compromisso Com mais 150 Para crianças de 0 a 6 anos E com o retorno Nas políticas Criança na escola Criança com vacina Criança com acompanhamento médico A volta do mais farmácia Que tem farmácia popular Reajuste na merenda Escolar Comida de qualidade Cisterna Luz para todos Então Todo o conjunto de políticas Que permitirá Que o alimento Que a gente tenha Mais oferta de alimentos Mais barata Porque outra questão Está tudo congelado Como eu disse Bolsa Família Ficou congelado 3 anos Salário mínimo congelado Merenda escolar congelada Um monte de política pública Destruída E o preço dos alimentos Disparando Então Não é só que ficou congelado Não aumentou Os preços aumentaram Então na verdade Os valores Vieram sendo reduzidos Tereza O Alberto Queirona Diz aqui Segurança alimentar Necessita de planejamento Foi isso que você esclareceu Aqui pra gente Ele agradece Os seus esclarecimentos Eu também agradeço Muito a sua participação Aqui com a gente Esse chamamento Também pra militância Ter esse argumento Na ponta da língua Só Lula Garante a continuidade Do Auxílio Brasil Voltando a ser Bolsa Família E dentro da estruturação Que um programa Como esse pede Obrigada pela sua participação Com a gente Mais uma vez Atender aí Nosso chamado Nesse segundo turno Obrigada Tereza Obrigada Amanda E estamos juntos Aí mais Dessas duas semanas Pra garantir De novo A vitória de Lula Como foi no primeiro turno No primeiro turno Obrigada querida Um beijo Bom dia Bom dia Bom dia E a gente segue aqui No nosso Jornal PT Brasil Dessa manhã Agora Outra Tereza Outra entrevista A gente fala agora Com a Tereza Leitão Eleita senadora Pelo PT de Pernambuco Bom dia pra você Parabéns pela sua eleição Primeiramente Seja bem-vinda aí Mais uma vez Ao Jornal PT Brasil Bom dia Bom dia a todos Que nos ouvem É um prazer Ter sido mais uma vez Contactada Por esse canal Tão importante Para o nosso partido Estava assistindo A minha xará Tereza Campelo Que dá conta De um dos nossos Grandes desafios Ganhar a eleição Com propostas políticas Ganhar a eleição Pensando no povo Então muito obrigada Pelo contato A gente que agradece Você ter aceito O nosso chamado Amanhã o Lula volta A Pernambuco Para uma caminhada Em Recife A gente quer saber Como é que estão Os preparativos Qual vai ser o trajeto E como é que está Essa expectativa De agenda Na campanha Para o segundo turno Tereza Olha Nós constituímos Um comitê político Havia já A frente popular Que foi o palanque Que Lula formou Aqui no estado De Pernambuco Foi o palanque Pelo qual Inclusive Eu fui eleita Senadora A primeira mulher Senadora Por Pernambuco Pernambuco também Vai ter Ineditamente Dois senadores Do PT Pelos próximos Quatro anos Porque já temos O senador Humberto Costa Isso nos enche De responsabilidade Com a chegada Do segundo turno E nós não fomos Para o segundo turno O nosso candidato Danilo Cabral Do PSB Não foi Nós ampliamos Este conselho político Já estão nele O Solidariedade Que é o partido De Marília Raiz A candidata Que se vincula A candidatura Do presidente Lula E que está sendo Apoiada por esse conjunto Já está nesse conselho Também A federação Rede Sustentabilidade E PSOL Que tiveram A candidatura própria Ao governo do estado Mas também Defenderam A candidatura de Lula Nacionalmente Já está também O PDT Que teve aqui A candidatura De Ciro Embora tenha Feito parte Da Frente Popular E nós estamos Nesse momento Preocupados E organizados Primeiro Para o segundo turno E mais proximamente Para essa caminhada De amanhã O governador Paulo Câmara Chamou a reunião Terça-feira Onde reunimos 130 prefeitos Da Frente Popular Além de vice-prefeitos E vice-prefeitas Vereadores Deputados eleitos Para fazer o mapa Da votação de Lula Aqui no estado Que foi em torno De 65% E nos demos A meta de ampliar Esta votação Para 70% Em alguns municípios Lula já teve 80% 90% Na grande maioria Ultrapassou 60% Mas temos alguns municípios Na casa de 50% 54% Lula só perdeu A eleição aqui Em um município Santa Cruz do Capibaribe Mesmo assim Por uma margem de votos De 1.050 votos Então a gente também Tem gordura Para crescer Esse comitê Está organizando A caminhada Da esperança Amanhã A expectativa É muito grande Lula vai voltar Ele veio aqui Somente na pré-campanha Então a programação É uma coletiva Às 10h30 Na sete da FETAP Que é pertinho Da concentração Que vai ser A partir de 11 horas No parque 13 de maio A gente está chamando A concentração Para 10h30 Para poder A caminhada sair Logo em seguida A coletiva A caminhada vai É um trajeto Bem convencional Histórico mesmo Aqui no nosso estado Sai do parque 13 de maio Em direção Do contra-fluxo Dos carros Aí pega A rua do hospício Aí já pega No fluxo Pega a última parte Da avenida Conde da Boa Vista Passa a ponte Princesa Isabel Pega um pedaço Importante Da avenida Guararapes Dobra A direita Na Conde Na Como é o nome da rua Meu Deus Dantas Barreto Avenida Dantas Barreto E comina No pátio do Carmo Onde Lula já fez Vários comícios Onde nós fizemos O comício de Haddad Inclusive Da vez passada É um lugar histórico Os capuchinhos Vêm todos Para a janela Da matriz Da Basílica do Carmo Para aplaudir Lula Toda vez é isso Então nós achamos Que vamos ter Uma caminhada Da esperança Uma caminhada Do bem querer Uma caminhada Contra a violência Uma caminhada Que vai certamente Alavancar Mais ainda A campanha de Lula Aqui no nosso estado Eu infelizmente Não posso ir Estou em cadeira De rodas Quebrei Fraturei o fêmur No último dia da campanha Fiz uma cirurgia No sábado Mas acredito Que não vou ter Autorização médica Para ir Mas estou torcendo Trabalhando Nas redes Mobilizando Para que a gente Tenha A exemplo Do que está Ocorrendo Aqui no Nordeste Ontem a Bahia Bombou Hoje certamente Maceió E Aracaju Vão bombar Também Para recebermos De braços abertos O mais ilustre Filho de Pernambuco Isso A gente tem acompanhado Aqui essas caminhadas Elas estão belíssimas Amanhã Não vai ser diferente Não vai ser diferente Em Recife O Gilson Rodrigues Diz aqui Minha senadora Orgulho Tereza Leitão Competência Para ajudar Lula Diz aqui Ele que votou Em você Muita gente Pernambuco Vota Lula Muita gente Aqui saudando Também A sua vitória Que eu queria Até pontuar A primeira senadora Do estado Dois milhões De votos No dia 2 de outubro Que a senhora teve Lula E mais de 65% De votos Também no estado Esses resultados Mostram que o povo De Pernambuco Conhece Lula Conhece o PT E eu queria que a senhora Falasse um pouquinho Do legado Dos governos do PT No estado Aqui em Pernambuco Nós fomos Muito beneficiados Com a política De integração regional Promovida pelo presidente Lula Nós tivemos No período de Lula E Dilma Praticamente Pleno emprego E tivemos Os polos De desenvolvimento Muito importantes Aqui Tivemos o porto De Suape O estaleiro Atlântico Sul Que empregou E gerou Uma cadeia produtiva Em torno Da indústria naval Muito positiva Isso no litoral sul Indo para o litoral norte Nós tivemos Nós tivemos A fábrica da Jipe Nós tivemos A Hemobras Ainda temos E a geração De emprego E renda Transformou A vida De muitas cidades Do ponto de vista Da educação A interiorização Da universidade Aqui Também se fez No sertão Do São Francisco Com a Univasp Com muitos Institutos federais De educação A presença Do estado brasileiro Aqui Nas obras Da transposição Da transnordestina Tudo isso É um legado Inesquecível Do povo Pernambucano Inesquecível A gente tem Um afeto Muito especial Por Lula Pelo fato De ele ser Pernambucano Na vinda dele Aqui Na pré-campanha Inclusive Foi construída Uma réplica Da casa dele Lá em Caetés Ele ficou Muito emocionado Ao acompanhar Essa visita Então Há todo Esse afeto Toda essa lembrança Afetiva Daquele menino Retirante Que saiu No pau de arara Para São Paulo Mas além disso Há essa Congratude Há essa Coisa Que a gente Tem que mostrar Com muito orgulho Das políticas Implementadas Aqui no estado Pelo presidente Lula E isso mostra Como Bolsonaro Desconhece O nordeste A força A força Do povo Nordestino E aquilo Que a gente Produz Estimulado Evidentemente Fomentado Por políticas Públicas De educação De saúde De habitação Minha casa Minha vida Dão luz Dão luz Para todos Aqui A gente Tem fatos E fotos Assim Muito significativas Do alcance Dessas políticas Então Lula Vai ganhar De novo Aqui Nós vamos ampliar Essa votação Para fazer o presidente Do Brasil Mais uma vez Vou ver mais um pouquinho Essa cana Como ele costuma dizer Aqui O Paulo Carvalho Diz Tereza Leitão Que saudade de você E do meu querido estado Sou da ilha de Itamaracá E eu sei o que significa Para os pernambucanos Parabéns Senadora Ele deixou aqui O Alberto Quironi Desejando melhoras Nós aqui também Da equipe Desejamos Sopronta melhor Aí também A Vera falando Parabéns senadora Tereza Leitão Gratidão Povo nordestino Senadora Para apoiar A aprovação Dos projetos De reconstrução nacional Do presidente Lula Lá no Senado Muita gente aqui Desejando melhoras Te parabenizando Pela eleição Também No dia 2 de outubro E eu queria Que a gente encerrasse Com uma convocação sua Para o povo de Pernambuco Comparência em peso Amanhã Em Recife Para essa caminhada Esse reencontro Com o presidente Lula Rumo ao segundo turno Sem dúvida Eu agradeço a você Toda a condução Agradeço toda a equipe Da rádio e da TV PT É uma honra A força de Lula É muito grande Eu me apresentei Como a senadora de Lula Ele fez uma gravação Para mim Dizendo que eu era Senadora do coração de Lula Do meu coração Como ele dizia Essa força simbólica Precisa se transformar Em gesto E em voto Então a caminhada Da esperança Na manhã Nesta sexta-feira Se reveste De todo esse simbolismo Nós vamos abraçar Lula Ele vem agradecer os votos Ele vem dizer De que lado está E de que lado ele quer Que os pernambucanos E as pernambucanas Estejam nessa eleição E nós vamos abraçá-lo Também Com toda alegria Com muita satisfação Estamos montando A mais linda caminhada Que já fizemos Aqui no Recife Temos certeza Que vamos parar O centro do Recife Alerta para quem tem Trabalho para fazer lá Esse trajeto Que eu divulguei Vai ser divulgado Para que a gente Não tenha problemas Com as pessoas Que precisam ir trabalhar Precisam resolver Suas coisas No centro da cidade Mas é um momento De energia cívica Nós temos que livrar O Brasil de Bolsonaro Nós temos que fazer O povo voltar a sorrir Nós temos que esperançar E isso só é possível Com Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente Amanhã às 10h30 No Parque 13 de Maio Vista sua camisa vermelha Leve sua bandeira Bote seu boné Nós vamos estar lá Com música Com bandeira Com alegria Com energia Com saudade de Lula Mas uma saudade Que está perto De ser superada Porque ele vai ser De novo O nosso presidente Com certeza Que saudade Do tempo de Lula O Ameriguerra Que te manda um beijo Diz que vai estar lá De vermelho também Amanhã Nessa caminhada Te representando Obrigada Pela sua participação Com a gente aqui hoje Até a vitória No dia 30 Até a vitória No dia 30 Um beijo grande Bom dia Obrigada Que maravilha Gente Senadora com 2 milhões De votos Eleita por Pernambuco A senadora do coração De Lula A gente pode ficar falando Muito não Deixa o Lula falar Para a gente não causar Ciúme aqui Né minha gente E vamos saber agora Por que que o povo brasileiro Quer Lula presidente De novo Primeiro lugar Eu voto em Lula Para voltar a esperança No coração do povo brasileiro A gente voltar A construir o futuro Eu como profissional De saúde Que tivemos Todo um processo Ainda estamos Em processo de enfrentamento De uma grande pandemia Maior epidemia Da história Do nosso sistema único de saúde A preocupação E o esforço Que vivemos E ainda estamos vivendo E o descompromisso Total do governo federal Com cada brasileiro E brasileira No enfrentamento Dessa pandemia Nos coloca como Um compromisso histórico A gente lutar Para derrubar esse governo E convencer Pelo afeto Pelo projeto Mostrar para a população Mesmo aqueles que Respeitando toda A diversidade religiosa Aqueles que são cristãos Aqueles que não são A gente mostrar aqui O projeto de Lula É um projeto da solidariedade É um projeto de cuidado É um projeto De garantir direitos A cada um e cada uma Voltar a ter saúde Voltar a ter casa Que esse governo Não fez uma moradia Para a classe popular Voltar a garantir participação Voltar a trazer A juventude periférica O negro Para dentro Da universidade pública Coisa que Bolsonaro Não teve um passo adiante Se quer Muito pelo contrário Desconstruiu Todos os direitos Da classe trabalhadora Temos que acabar Com silêncio Acabar com Revogar todos os sigilos Abrir o nosso voto E revogar o sigilo Dos 100 anos Do Bolsonaro É isso aí Abrir o nosso voto E revogar esse sigilo Aí o Oswaldo Explicando para a gente Por que Bolsonaro Não merece Ser presidente De novo do Brasil E a nossa esperança É Lula No dia 30 Olha aqui Jornalista Luiz Correia Só para te avisar Que está anotado Aqui a sua solicitação A sua sugestão De pauta Aqui para o jornal Pode ficar tranquilo A gente vai levar Isso para a reunião Também O Luiz Correia Ele sugere Aqui que a gente fale Da destruição Do serviço público E da estrutura Institucional E desestabilização Do serviço público Dos servidores públicos Das universidades E outros órgãos Que o desprezidente Bolsonaro causou Nesses quatro anos Está anotado aqui Viu companheiro Fique tranquilo A Emanuela Aqui também Falando de De baixa renda Viva Lula Vocês estão percebendo A militância Tem na ponta da língua Os motivos aqui Para eleger Lula No dia 30 Zafira Peixoto Bom dia a todos Sou de Pernambuco Feliz com a visita Do meu eterno Presidente Lula Ela também agradece Aqui a Tereza Leitão Silvio Printes Bom dia Amanda E bom dia a todos Lula presidente Ele falando Lá do Rio Grande do Sul Sheila Moura Também está com a gente Gilson Rodrigues Jovezinha Alberto Quirone Aqui também Manifestando o desejo Dele que Marília Raiz Seja governadora É a candidata Que o Lula apoia Nesse segundo turno Helena Ferreira Também do Rio Grande do Sul Dando um beijo aqui Mandando um abraço Para todo mundo Rios Tini Eu acho que é isso Manuel Vamos juntos de Lula Paulo Carvalho De Corumbá Que também deixou A saudação dele A Tereza Leitão Dizendo que ele é Da Ilha de Tamaracá Eu não sabia disso Paulo Carvalho Porque você sempre Manda um beijo aqui De Corumbá Do Pantanal E aí olha só O Paulo Carvalho É pernambucano Minha gente Olha que coisa boa Daniel Oliveira Também com a gente Pedro Henrique Marins Sheila Moura Vera também Dizendo que Bahia Ontem foi gigante Arrasaram Os baianos fizeram Muito bonito Ontem Viu gente E hoje Os sergipanos E também os alagoanos Vão fazer bonito E amanhã os pernambucanos Porque o Nordeste Abraça Lula O Nordeste elegeu Lula Teve uma votação Gigantesca no primeiro turno Vai ser ainda maior Agora no segundo O presidente Lula Costuma falar Que no Nordeste É igual caldo de cana A gente mói A primeira vez Sai bastante caldo Mas se você mói Uma segunda vez A gente consegue Mais votos E é isso Que vai acontecer Depois dessa passagem Do presidente Lula Pelos estados Do Nordeste Trazendo mais votos A gente fazendo crescer Esse bolo No segundo turno Maria Aparecida Que Lula na presidência Nossas crianças Não vão mais Passar fome Que a fome É horrível Seja onde for No nosso país É verdade A fome é feia O presidente Lula Repete isso Inúmeras vezes A fome É muito feia Não combina com o Brasil O Brasil é lindo O Brasil é grande O Brasil merece Lula presidente Bom dia Estou com o Lula Porque ele vai abençoar Vai melhorar a saúde O trabalho E o salário Nós estamos sofrendo Aqui o desabafo Do Alcimar Franco Maria Fabiane Diz Meu Nordeste lindo Vitor Hanner Também está aqui Com a gente Trabalhadores da Embraer Tem mais de 9 mil motivos Para votar no Lula Sempre no PT E principalmente no Lulinha Nessa pandemia O despresidente atual Apoiou mais de 9 mil Demissões na empresa Olha aqui O desabafo também De um servidor público Falando aí Nessa pauta Do desmonte No serviço público Aqui no Maranhão É Lula Diz o Vitor Pinheiro O Iliana Mirella Fortaleza Ceará Que coisa boa Maravilhoso E tem gente aqui Comentando também O que o despresidente Bolsonaro Foi capaz de fazer Ontem Lá em Aparecida do Norte Vocês acompanharam O total desrespeito A fé Alheia Aquele momento ali De devoção A Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Ele achou que Era um local Apropriado De fazer campanha Os apoiadores Também Fizeram uma grande confusão Agrediram A imprensa A imprensa Da própria TV Aparecida Foi agredida Pelos apoiadores Eles tomando cerveja Fazendo ali Um movimento Super desrespeitoso Enfim A gente mostra Que o Brasil De Lula É completamente Diferente Desse que Bolsonaro Tenta construir Por isso Dia 30 É Lula E falando de Lula Vamos lá Para a agenda Do Lula Agora Quero saber Se vocês estão Preparados Respira fundo Para acompanhar O pique Do Lula Porque ontem Pela manhã Ele se reuniu Com lideranças Comunitárias Do Rio de Janeiro Na Casa da Voz Lá no Complexo Do Alemão Logo depois Ele participou De caminhada Na estrada Do Itararé Durante o discurso Lula relembrou As principais obras E ações Que foram realizadas Durante o seu governo No estado Do Rio de Janeiro Falta um pouco De acordo E vocês sabem Que a situação No Brasil Não anda bom Vocês sabem Que esse país Tem um presidente Que encontra Sete mentiras Por dia E ele gosta De mentir Eu duvido Vocês encontrarem Uma obra Desse presidente Aqui no Compreocentão Eu duvido Vocês encontrar Uma obra dele Na rocinha Eu duvido Vocês encontrar Alguma obra dele Em algum lugar Eu lembro Eu lembro E vocês se lembram Que quando eu cheguei Na presidência da república A indústria da indústria A indústria naval Estava quebrada Lembrou dos pequenos E lembrou dos pequenos brasileiros Que passam fome Ou insegurança Alimentar No país Ele participou De caminhada Com o candidato Do PT ao governo Da Bahia Jerônimo Hoje é dia das crianças E eu fico imaginando Quantas crianças Nesse país Levantaram de manhã Sem ter um café Para domar Eu fico imaginando Quantas crianças Não tiveram Uma comida Com as proteínas E as calorias Necessárias Para almoçar Eu fico imaginando Quantas crianças Vão dormir No dia das crianças Sem ter O alimento Necessário Para comer Não vou nem dizer Do presente Quantos milhões De crianças Hoje No dia da criança Apesar de ter Tanta propaganda Na televisão Apesar de ter Tanto filme Na televisão Tantos milhões De crianças Vão passar O dia das crianças Sem receber Uma única lembrança Porque o pai E a mãe Não pode dar É esse país Que a gente Quer mudar A gente vai acompanhar Agora imagens Dessa caminhada Que eu falei Para vocês Com o candidato Do PT Ao governo do estado Olha isso Gente Quem está pelo facebook Ou pelo youtube Está vendo Essa maravilha Esse carnaval Fora de época E o circuito É o mesmo Muito tradicional Ali ó De ondina Até o farol da barra Olha que coisa linda Gente É de arrepiar Uau Muito lindo A esperança Agora é lula 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 Quero de volta O meu país E vamos junto Agora é lula Lula Quero de novo Ser feliz A esperança Agora é lula Lula Quero de volta O meu país E vamos junto Agora é lula Lula Quero de novo Ser feliz Olha isso E você acha que acabou Não acabou não Porque logo depois O presidente iniciou Um comício Da coligação Brasil da Esperança Uma festa popular De grandes proporções Que tomou aí As ruas de Salvador Como a gente acabou de ver O ato histórico Que consolida A mobilização de rua Do Nordeste Rumo à vitória de Lula No dia 30 de outubro Contou com o governador Rui Costa E o candidato do PT Ao executivo estadual Jerônimo Rodrigues Eu tenho certeza Que o povo da Bahia Que sempre esteve ao meu lado Em todas as lutas Eu sou grato De coração Hoje que é dia Das crianças E dia de Nossa Senhora Aparecida Eu agradeço Ao povo da Bahia Pela paixão Pela solidariedade E pela compreensão Do que significa A eleição de Jerônimo Governador do Estado Da Bahia Tomando água aqui gente Para eu aguentar Conseguir acompanhar O presidente Lula Porque hoje Daqui a pouco Ele participa Junto com o Rogério Carvalho De caminhada Em Aracaju Daqui a pouquinho Às 11 da manhã A gente conversou Com o senador Rogério Carvalho Ontem E candidato Ao governo do Estado Sobre essa agenda E hoje à tarde Lula estará em Alagoas Para a caminhada Brasil da Esperança Em Maceió Amanhã de manhã Ele participa De caminhada Da caminhada Brasil da Esperança No Recife Como a gente conversou Agora com a Tereza Leitão Fica ligado aqui Na rede de povo De comunicação Que você não perde Nada dessas agendas E vai tomando água E vai fazendo exercício Que nem a nossa companheira Que falou com a gente A gente já está precisando Malhar aqui Para acompanhar Esse pique Do presidente Lula A gente precisa se exercitar Para dar conta Viu? Chegou aquela hora Maravilhosa Porque ontem Dia de Nossa Senhora Aparecida E dia das crianças Além do evento Ali no Complexo do Alemão E em Salvador Tiveram várias mobilizações De norte a sul do Brasil Em apoio Do nosso presidente Lula A gente tem umas imagens Aí para mostrar Isso é lá Em Ananindeua Região metropolitana De Belém No Pará Teve atividade Pela manhã Com as crianças E o tema era Lula 13 Olha que coisa linda Esse dia das crianças Com o tema Lula presidente Já em Natal No Rio Grande do Norte Nossa recém-eleita Governadora Recém-reeleita Governadora Fátima Bezerra Ao lado da nossa Também recém-reeleita Deputada Federal Natália Bonavides Puxaram o panfletaço E o adesivaço Na capital potiguar Oi presidente Lula Continuamos mobilizados Em todo o Rio Grande do Norte Hoje é Natal Panfletaço Adesivaço Em todas as regiões Com essa energia Essa esperança renovada Com esse sol Com esse sol Nos iluminando E aí Natália Natal vai aumentar Mais ainda Vai aumentar E o Rio Grande do Norte Vai dar a maior votação Que já deu para o presidente Vamos embora Com o presidente Olha essa dupla gente É muito emocionante Enquanto o presidente Lula Esteve no complexo do Alemão Teve também Durante essa passagem Panfletaço Adesivaço Pipaço E até motossiata Tudo pro Lula Coisa boa E aqui em Brasília A militância também Está se empenhando E organizou Bandeiraço E adesivaço Também Olha ali as fotos Pessoal adesivando Os carros Muito legal Para fazer esse movimento Crescer A gente mostrar Revelar o nosso voto Vamos revelar O nosso voto Do dia 30 Sem medo de ser feliz Olha aí que legal O adesivo colocado Num carro Também O pessoal fazendo Essa movimentação Aqui no DF Já em Sarandi No Rio Grande do Sul Edgar Preto Comandou Um mutirão Para ampliar A votação de Lula Também na região E aí Quem ficou animado Olha aí Edgar Preto Não parou de trabalhar Não para Não para Está todo mundo Empenhado Em conseguir mais votos Para o presidente Lula Neste segundo turno E quem aí Está animado Em fazer toda essa movimentação E ajudar Essa mobilização Junto com essas lideranças Do partido Para a gente eleger Lula Então vamos anotar aí A nossa amiga Jovizinha Que hoje está aqui com a gente Ontem ela não veio Porque ela estava Panfletando Lá nas barcas De Niterói Na praça Araribóia Fazendo a campanha Para o Lula Distribuindo panfletos E adesivos Para quem passava Pelo terminal rodoviário João Goulart Então Quem é de Niterói Também está acompanhando aqui Já faz contato aqui Pelo chat mesmo Com a nossa companheira Jovizinha Para combinar Ela já colocou Outra atividade Dela hoje aqui É muita mensagem Jo Eu acabei perdendo Se você quiser repetir aqui A sua última atividade De rua também Para fazer campanha Eu conto aqui Para o pessoal E aí a gente vai fazendo Esse bem bolado Todo mundo junto Se aparecer mais gente Aqui de Niterói Afim de colar com você A gente faz Esse combinado aqui Hoje Às sete da noite Vai ter um ato Suprapartidário Em apoio A Lula e Alckmin No auditório Da FETRAF Na rua Coronel Fernando Machado Rua 820 Em Porto Alegre Também Rio Grande do Sul Está aparecendo aí O card Para vocês Com as informações Desse ato Também promovido Pela militância E vários partidos Em apoio A candidatura Lula Alckmin Já em Pará Parauapebas No Pará Vai ter um grande ato E bandeiraço Com concentração Às seis da tarde Na segunda rotatória Do bairro Tropical 1 Próximo à escola Nelson Mandela Então hoje Em Parauapebas No Pará Às cinco e meia Da tarde Em frente A Funasa Então alô Pessoal de Boa Vista Que quiser participar Também desse ato Pela eleição Do presidente Lula Amanhã Bandeiraço Às cinco e meia Em frente Em frente A Funasa E você continua Mandando aqui Pelo chat As atividades Em apoio À campanha Do presidente Lula Porque a gente Continua aqui Organizando Essa grande agenda Coletiva Em torno da campanha Iniciativas Da militância Sem precisar De convocação Impressionante Como a nossa militância Trabalha De uma maneira Linda e coletiva E a gente Divulga Aqui para você E atenção A campanha Do Lula Também Publicou O calendário Oficial De mobilizações Até o fim Do segundo turno Então hoje Dia 13 Organize Bandeiraço Panfletagem Fique atento Às redes Do Lula Para compartilhar Os conteúdos Nas suas redes E grupos Também Nas redes A gente vai usar A hashtag Dia 13 Gente Vamos usar E abusar Hashtag Dia 13 Hoje Nas nossas Redes sociais E já tem Toda a programação Até o dia 30 Já prontinha Lá Para quem quiser Se antecipar Então acesse PT.org.br E se organize Vamos ocupar As ruas E as redes Para garantir A vitória Do Lula E hoje Também tem missão Para a nossa militância Quem vai contar Para a gente Um pouquinho mais Sobre a missão De hoje É a nossa gestora De redes sociais Aqui do PT A Duda Merini Feliz dia 13 Hoje não é sexta Mas já é dia De mobilizar A família Os amigos Os vizinhos E até aquele crush Para o final de semana Como está a sua programação? Já combinou Aquela panfetagem Adesivaço Caminhada Ou bandeiraço No seu bairro Praça Feira Ou em qualquer Outro ponto Movimentado? Lembra que você Tem que ser As pernas Os braços E a voz Do Lula Na sua cidade E olha Que esse nosso Presidente Não fica parado Vale imprimir Cartaz Customizar Camiseta Criar a sua própria Bandeira Use e abuse Da sua criatividade Para contar Para todo mundo Porque você é 13 Da cabeça Aos pés E para o seu evento Ser só sucesso A pele Para o paredão De piseiro Aparelhagem Equipe de som Sound system O nome não importa O importante É que a música Fala com todo mundo E aproveita Para dar aquela Paquerada Porque sabe né Para ficar ainda mais Bonita ou bonita É só fazer o L Faltam 17 dias Faltam 17 dias Companheirada Foco na missão E até a vitória Olha aí Foco na missão O Hélio Bruno Aqui dizendo É Lula na cabeça Jovezinha Concorda A campanha Está linda E muito animada É emocionante né Aqui a Tropa latina A Vera comentando Que lindas Morei em Natal Falando da Natália E da Fátima Morei em Natal Em Pipa Povo maravilhoso Amo A Helena Ferreira Comentando aqui A fala do Lula Também em Salvador No seu tempo As crianças eram Assistidas e pesadas Para controlar O porquê Estão perdendo peso Eu vi isso Maringá, Paraná Lula cuidava Das crianças Dos idosos E da nação Jovezinha Muito linda Maravilhosa E emocionante Caminhada com Lula Chorei muito De emoção E felicidade Lula Te amamos muito O Carlinhos Comentando aqui A esperança agora É Lula Quero ser feliz de novo Como a letra Da música Israel Segundo Agenda de campanha Do PT em Aracati Mais agenda aqui pra gente Caravana Do 13 Saída às 18 horas Na Praça do Barão Sexta-feira Panfletagem às 5 horas Jaguaribe É Jaguaribe também Sábado Cortejo 8 horas Concentração Casarão Manda de novo aqui pra gente Israel Pra gente organizar isso Incluir na nossa agenda Que eu vou falar amanhã De novo De novo A Jovezinha Aqui ela Esclarecendo panfletagem E adesivaço de ontem No feriado Foi no Fonseca Na Alameda Em Niterói Então todas essas agendas Aí pra você Se animar Porque tá bom demais Fazer campanha pro Lula Não é verdade? O nosso candidato Ao invés de fazer a arminha Na última terça-feira Ensinou o Vaguinho Prefeito de Belfort Roxo A fazer o coração com a mão Olha só Dá uma olhada Olha aí o Lula fazendo Tutorial do coraçãozinho Olha Vaguinho Aprenda prefeito É isso aí gente Eu me despeço de vocês Deixando um beijo grande Muito carinho Muita gratidão também Pela sua companhia Sua participação E a sua sintonia Com o Jornal PT Brasil E com essa campanha Que vai eleger Lula presidente No dia 30 Porque agora Pegou pressão Um beijo Hoje é dia de Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do nosso Brasil Dia de todas as crianças Dia de falar de futuro Dia de falar de família E defender de verdade A família brasileira É garantir educação Saúde Comida na mesa Salário digno Emprego E felicidade O Lula é o candidato ideal Pra cuidar da nossa família Na educação Na saúde A vacinação da criança A criança na escola Dignidade Respeito É o presidente Que se importa Com o povo brasileiro Já com Bolsonaro É o contrário Cortou verbas Da educação Da saúde Da merenda das crianças Do combate à violência Contra as mulheres Cortou verba Até do tratamento Do câncer Bolsonaro fala muito Mente muito Mas na prática Não cuida das famílias E ele mostrou Sua face mais perversa Durante a pandemia A covid nunca foi Uma gripezinha Eu vi amigos Morrerem de covid Eu vi pais Tios Que perderam seus filhos Pra covid Quando a vacina Poderia ter sido comprada Eu vi amigos Desesperados No hospital O descaso pela vida O descaso com a pandemia Mostra com muita clareza O descaso de Bolsonaro Pela vida 400 mil mortes Poderiam ter sido evitadas Se Bolsonaro Não tivesse atrasado A vacina Por três meses Que tipo de presidente Atrasa a compra de vacina No meio de uma pandemia Bolsonaro não cuida Das famílias brasileiras É duro você ir no hospital E ver seu irmão falecendo E você chegar na televisão E ver um presidente Desdenhado da situação Eu não queria que ele fosse couveiro Eu queria que ele tratasse A situação com serenidade E com o respeito Que ela merecia Governo cruel É um governo Que não se preocupa Com as crianças Não se preocupa Com a juventude Não se preocupa Com as mulheres E o estado Que está aqui hoje Não cuida do povo Eu vou cuidar desse país Para que esse país Poda voltar a ser feliz O povo Poda voltar A ter cidadania A trabalhar Comer Ter acesso ao lazer A cultura E poder viajar É tudo o que nós queremos Nós queremos Paz Nós queremos livros Nós não queremos armas Nós queremos cultura Não queremos ignorância Por isso Eu estou muito otimista E eu me finto um menino De 30 anos de idade Propostas do Lula Para cuidar da saúde E das famílias Lula vai recuperar O plano nacional De vacinação Para controlar O avanço de doenças E proteger Nossas crianças Lula vai implantar O mutirão do SUS Para zerar as filas De consultas Exames e cirurgias Que aumentaram Após a pandemia Com o programa Médicos Especialistas Lula vai acelerar O atendimento Pelo SUS Em todo o Brasil Lula vai garantir Exames preventivos Para as mulheres E tratamento imediato Do câncer de mama E cola do útero Pela esperança Pelo Brasil Agora Lula Legenda por Sônia Ruberti E até a próxima